No Vale do Aço, um grupo de pessoas recolhe alimentos que são doados para famílias carentes na região. O Guimarães está de volta aqui ao Vivaço para contar isso para a gente, né? Ô Guimarães, uma pergunta. Sempre que vejo isso, eu vejo que tem camiseta, com arte e tudo. E vem a pergunta, quanto tempo que esse povo desenvolve esse projeto aí? E claro, traz a informação, meu amigo. Pois é, Nico, já são mais de 10 anos, né? Um grupo de pessoas, um grupo de amigas, elas se juntaram para fazer o bem ao próximo. Elas estão aqui. O grupo começou com 3 pessoas, mas agora já são mais de 30, né? E olha só, algumas doações já estão aqui, Nico. Por que eles fazem? Recolhem donativos, recolhem doações, fazem as cestas e entregam para famílias carentes aqui de toda a região do Vale do Aço. Vou começar conversando aqui com a Fatinha. Ela é conhecida como Fatinha do Camelô. Todo mundo a conhece assim. Ô Fatinha, conta pra gente. É algo que vocês vão fazer o bem para as pessoas, mas acaba sendo positivo também, né? É um trabalho muito bonito, né? Não, pra mim, principalmente, eu falo que eu amo aquilo que faço, eu faço aquilo que eu amo. Porque ajudar as pessoas faz parte mesmo, acho que de todo ser humano. E aí, como é que funciona? Vocês vão para a porta do supermercado, vocês vão para os lugares, recebem também muitas doações? Com certeza. O supermercado está sendo nosso parceiro, é o primeiro ano, né? Antes, a gente batia mesmo nas portas das pessoas, de cada família, pedindo essa ajuda. E é um trabalho muito bonito, Nico. As pessoas vão ajudando. Eu vou conversar aqui também com a Aparecida. Aparecida, nesse tempo aí de projeto, tem alguma história, assim, que mais te marcou? Alguma família que você ajudou, assim, que marcou bastante? Marcos, primeiramente, boa tarde, né? É, é como a Fatinha falou, aqui temos várias guerreiras, mulheres comuns, moradores do nosso querido Vale do Aço. Temos aqui, que você já sabe o nome de todas, e a história que mais me marcou foi a gentileza, a sensibilidade de Fatinha do Camelô. Por que Fatinha do Camelô? Porque além dela ajudar todos os redutos do nosso Vale do Aço, ela também adota famílias de fora. Famílias ao qual ela conhece e identifica. Eu tenho exemplo, um rapaz lá de Caratinga, né? Que teve atualmente um câncer maligno no estômago e teve um anjo, um anjo que veio como estrela, que foi Fatinha do Camelô, que adotou esse rapaz, né? Então aquilo ali marcou muito pra mim, na minha vida e na vida da família dessas pessoas também. Porque não só aqui dentro do nosso Vale do Aço, mas também de outras cidades. Ela abraçou essa causa com carinho, abraçou com o coração e com a alma. Ela não olhou se morava dentro de Batinga, não. Ela ajudou, então isso acorda todos os dias com o pensamento. Temos uma guerreira no nosso meio, temos uma brilhante, uma mulher, uma luz. Ô Nicole, olha só, tá até emocionada aqui. Olha só, o olho fica cheio de água. Mas o Fatinha, o mais importante mesmo é as pessoas ajudarem, né? E eu sei que tem um PIX solidário que a partir de um real, né? Com um real as pessoas podem ajudar, ajudar outras famílias? Com certeza. Inclusive, a intenção desse PIX de um real, gente, é justamente pra que a gente possa levar no mínimo dois litros de leite e um frango para a pessoa comer no dia do Natal. Portanto, eu conto com cada um de vocês. Nos ajuda pra que outras famílias também, né? Tenham essa oportunidade. Olha aqui, olha. Família ajudando família. Família ajudando família. Olha só, Nico, pra quem quiser, eles estão pedindo ajuda de um real no PIX. O PIX é o 319-8530-0700. Vou repetir novamente pra dar tempo de você pegar o celular aí e anotar. Um realzinho pelo PIX. 319-8530-0700. Todo mundo pode ajudar esse grupo de amigas aqui, ajudar outras famílias, famílias carentes aqui de Ipatinga, fazer um Natal muito mais feliz, né, Nico? Colocar comida na mesa das pessoas. Ô, Guimarães, os meninos que colocaram aqui, não sei se o Guimarães tá me ouvindo bem, pede pra ele repetir o PIX pausadamente aí e o Valor, pra nossa audiência ajudar aí, Jaram, por favor. Ô, Guimarães. Os meninos que colocaram aqui, não sei se o Guimarães tá me ouvindo bem, pede pra ele repetir o PIX. Guimarães, você tá me ouvindo ainda? Não sei se o Valor, não sei se o PIX. Tá me ouvindo, não. Então eu mesmo vou fazer aqui. Ô, Nico, Nico, olha só, eu perdi o contato com você, não tô conseguindo te ouvir, mas eu sei que você tá perguntando o PIX novamente aí. O número é 319-8530-0700. Portanto, a partir de um real, as pessoas podem ajudar essa campanha. É a partir de um real, viu, gente? Um realzinho, mas você pode doar quanto você puder, quanto você achar necessário, quanto as suas condições permitir. Porque pode ter certeza que esse dinheiro, né, vai ser pra comprar alimentos que serão entregues a famílias. Como ela informou, um litro de leite e um frango no Natal de famílias carentes que não tenham o que comer aqui na região do Vale do Aço, Nico. Tá certo, Guimarães, tô preparando aqui. É que esses aplicativos de negócio de celular estão na murrinha essa semana pra funcionar, né? Todos praticamente com problema aqui, ó. Tem que tá processando aqui, ó, carregando, tem meia hora. É, ó, e não é internet não, que a internet aqui é bruta. Eu vou mandar meu pix aí, Guimarães, eu tava com 4,63 na conta, Lamonier. Ué, dá, ué, falou um real só, ué. Essa é a vantagem de falar um real, porque todo mundo pode ajudar. Eu vou digitar aqui, pera aí, com o Guimarães ali, porque ele vai... 31, 983, 8530, 0700. Um real. Eu nunca mandei um pix tão barato desse jeito, não, ué. Aí, mandei, Guimarães, um real. Fala com a moça que tá na conta aí, viu? Pera, não tá ainda não, tem que confirmar, pera aí. Confirmei, ó, o negócio tá lento aqui, ó. Tem que colocar minha digital, já fiz o pix aqui, ó. Agora é só confirmar lá, ó, confirma, ó. Aí, ó, tá demorando já, né, ó. Aí, ó, foi. Foi um real. Tá na conta lá, tamo junto. Obrigado, Guimarães.